Cirilo, agora o Bernar também está passando por aqui Vamos trazer o registro com o Bernar que foi titular na partida de hoje E vem aos poucos retornando ao time do Atlético Está conversando aqui Então, eu estou muito feliz, mas essa oportunidade é lógico Não com o resultado final, a gente poderia ter feito muito mais dentro do jogo Poderia ter criado muito mais Mesmo, claro, com não todos os jogadores aqui hoje A gente poderia e teve a oportunidade de poder fazer um jogo melhor Na coletiva, o Milito falou que realmente é nítido que o Atlético São dois times diferentes, um da Copa e um do Brasileiro E o Atlético para o Lanterna do Campeonato perdeu 5 pontos e uma derrota hoje Como explicar isso, hein? Cara, é difícil explicar, né? É bem complicado, eu concordo muito com ele Os jogos dentro das Copas e dentro do Campeonato Brasileiro Estão sendo jogos completamente diferentes É lógico que tem alguns jogos que a gente tem mudado muito o time Mas também isso não pode ser uma forma como que a gente se encontre para poder falar que o time não tem ido bem Que o time não tem conseguido Porque todos treinam, todos sabem aquilo que tem que ser feito São jogadores de qualidade Então, a gente assumir também as nossas responsabilidades Não só colocar em cima do treinador Não é assim que as coisas funcionam E tentar fazer melhor, né? Infelizmente, há poucos jogos dentro do Campeonato Brasileiro Que a gente possa fazer alguma coisa diferente Então, a gente concentrar nesses últimos jogos Para poder fazer algo E ir bem focado nessas Copas Porque a gente sabe que também é uma oportunidade grande de fazer história E também de estar na Libertadores no ano que vem Bom, Bernardo, você já tem história no clube do Eu Acredito Torcida em Goiânia, lá no Rio de Janeiro No Eu Acredito, para esse jogo de domingo Sem dúvida nenhuma E a gente acredita muito também, né? Porque a gente sabe da nossa força Como a gente disse Dentro das Copas, a gente tem conseguido Ter uma mentalidade muito forte Criando oportunidades Fazendo aquilo que tem que ser feito Então, no domingo eu tenho certeza que a torcida vai comparecer A gente vai estar com um espírito diferente Então, infelizmente é a verdade, né? Então, eu espero que a gente possa E eu tenho certeza que com a ajuda da massa E com a nossa entrega No domingo a gente possa sair vitorioso